E aí, amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Mortal Kombat 9, o Complete Edition. Continuando aí o modo história, o Torres do Desafio, né? Agora vamos pro desafio número 16. Eu tinha parado com essa série, eu fiz só um vídeo, né? E deixei parado muito, muito tempo e resolvi trazer de volta pro canal, que tem uma galera aí que tá pedindo bastante. E pra dar uma variada um pouco, né? Trazer um jogo de luta novamente aí pro canal, nada melhor que trazer o Mortal Kombat 9. Então, let's go, galera. Vamos que vamos aí, que essa batalha vai ser foda. O primeiro desafio aqui é usar uma pistola de striker ou a bola de força baixa de cage para matar 25 zumbis. Troca de lutador para recargar a cada 5 tiros. Beleza, vamos lá. Ai, ai, ai. Acabe com todos eles antes que eles acabem com você. Opa, mais zumbis. Bom, o jogo é traduzido, né? Não preciso ficar lendo, né, galera? Vamos que vamos. Uh, eu não acertei ainda. Troca. Tinha uma... Não tem chumbo nesses caras, é o jeito, né, mano? Troca. Cara, tem bastante tempo que eu não jogo Mortal Kombat, hein, galera? Então, não reparem aí nas minhas... Nubis. Acho que tamo indo bem, né? Troca. Tem que trocar rapidão, velho. Senão o zumbi chega muito perto. É perigoso a gente perder. Muito bom, hein? Primeiro desafio aí. Vencido. Eu sou uma celebridade. O que que temos aqui agora? Sony e Jack se juntaram. Eles estão correndo para tirá-lo do estúdio de gravação. Ah, então é assim, então? Vamos ver o que que vai ter pra nós. Pega leve aí, mano. Pega leve. Ah, ela já começa com a chave da buceta, ó. Chave de buceta, né? Porra, tanto tempo que eu me jogo isso, cara. Você é louco. Uh. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Cara. Lindo, gancho. Ah, não. Dei o meu X-Raid e foi lá e tirou com o dele, mano. Caralho, porra. Beleza. Então. Ah, então é assim. Vamos jogar um pouco com o diretor, né, cara? Vou chamar ele aqui. Foda que o diretor não tem golpe especial, entendeu? É só na... É voador e tal. Olha só. Vem comigo. Eu acho que não, né? Não, não tem, cara. Caralho, Sonya, você tá... Você tá com a Chavaska pegando fogo, hein, mano? Caralho. Fica quieto aí, pô. Hum. Am Ilha. Olha lá o... O Cage já recuperou... Recuperou. O sangue, né? Então não tem o que a gente ficar. Ah, não. Ah, não, tá. Ah, eu queria matar ele assim, mano. Pronto. Muito bom, hein Show de bola 17 aí já é sucesso O que que vem agora, cara? Teste 18 Teste seu ataque Porra Vamos lá testar essa porra, então, né, mano Ué Muito bom, cara Puta, agora ele trocou de personagem, hein, mano Vamos jogar com Scorpion Com uma mão amarrada O que que temos? Derrote o oponente, você só pode usar movimentos especiais Let's go Vamo que vamo, cara Tá, antes das lutas Aí tem um diálogo entre os dois personagens, né Cês vão lendo aí Pra dar uma Vem comigo É só golpe especial, hein Então não tem como a gente ficar no combo, né, galera É só a gente jogar bem, bem simples Abaixa Vem comigo A gente pode fazer isso aqui também, ó Pronto Sucesso, cara É, tamo, tamo, tamo indo bem Tamo indo bem Eu odeio camisolas Ué Que porra é essa, mano? Derrote o oponente Vamo lá É a Milena, hein, cara A Milena, ela É a Raimunda, hein, cara Defenda seu direito de odiar Camisolas What the fuck Eu odeio camisolas Ah, é isso, mano Ah, eu odeio camisolas, então Puta, foda que ela defende demais Vem comigo Ah, meu Puta, cara Tô sem time do jogo, mano Sério, rapaziada Tô sem time, mano Tanto tempo que eu não jogo Vem comigo Nossa, como você Tá, ultima, mano Cara Posso ficar brincando, não Senão Ainda me manda pro réu, velho Tá, desafio 20, ok E agora vamos para o 21 Vamos fazer o 21 aqui O que que tem pra nós É, agora o Sub-Zero E o Scorpion Os dois lutando juntos, hein, meu Quem diria Derrote os oponentes Todos os parceiros fora De combate Se curam aos poucos Beleza Puta, logo o Raiden, mano Ele deu um crédito aí pra nós, né Errou o combo Errou o combo Tá zoando, pô É que é pela cena, porra, mano Ele deu um pouco também, né É o jeito Toma essa, então Toma essa, então Pra ficar ligeira Fazia tempo que não dava um X-Ray, hein, mano Opa, passei por baixo O bagulho, mano Que violência, mano Ai, pô É comigo? Porra Porra É, o jeito é dar um x-ray aqui, né, mano Pra dar uma acelerada aqui no processo Que tá meio foda, viu, mano Vamos ver se eu tiro uns contra aí com os brother meus Pra dar uma esquentada aqui Faz tempo que eu não jogo, então Já viu Que nem vim, sabe Troca Já tô me esquentando já, mano Vou esquentar aqui agora, ó Ó, vou esquentar, ó Ah, não quero achar não, velho Que safado, né Pronto Tá, agora é o 22 Tenho amigos onde você nem imagina Derrote o oponente Use o fogo do inferno aprimorado Tá Eu acho que eu sei qual que é esse aqui, mano Use o fogo do inferno aprimorado escola para queimar os... Ah, tá, beleza Putz, isso deu É, vamos perder tempo não Não, o que se não Esse cara inventa aqui pra mim Aí você já viu, né Deixa eu dar aqui, ó A famosa tesoura, né Não quer aceitar não, velho Safado, mano 23 Fura envenenada Aqui temos Derrote o oponente Ambos os jogadores estão envenenados Cada golpe que você acerta É recuperar um pouco da sua vida Tá ok Entendi Let's go Cara, é muito divertido esse modo, hein, mano Ele dá uma modificada no jogo Uma diversificada, né Sem falar que rola tipo uma historinha ali, né Pegou ainda Que safado, mano Sai, zica do c... Porra, de novo, cara Nossa, velho Tô comigo É, mano O jeito é não... Não vacilar não, velho É isso aí Já vencemos oito desafios aqui Pelas minhas contas, né Agora teste sua sorte O que será que vai vir pra nós, cara Porra Diria a roleta das máquinas caça-níqueis Caça-níqueis é proibido, mano Não pode não, velho Mas vamos lá É o Scorpion, não, mano Scorpion é muito foda, velho Teste sua sorte Scorpion É, vamos ver o que vai vir pra nós, cara Puta, logo esse maluco, velho Ah, mano Puta, tivemos azar, hein, galera Apesar que a gente tá com... A gente tá com um negócio aqui bom, né A gente tá blindado, velho Tô comendo o top, hein Vem comigo, velho Ah, ficou suave, né Ficou suave Suavidade total Opa Muito bom, cara Cara, eu tô gostando de jogar isso aqui, viu, mano Eu tava aqui de boas aqui Na madruga Sem ter o que fazer Falei, ah, vou gravar aqui Um Mortal Kombat, mano Com vontade de jogar essa porra Puta, trocou o cara, velho Nightwolf Mergulho ácido Que que é que vai vir? Derrote o oponente usando o golpe fatal do cenário Let's go Desafio 25, hein Execute o oponente usando o cenário Hum, tá Será que mostra o... Porra Será que vai mostrar pra eu fazer o esquema Ou eu vou ter que saber Se não, eu vou ter que dar Vou ter que consultar os universitários aqui, mano Vou acabar com você Ai, doceira Vem aqui, então Que eu vou acabar com você É, peraí, mano Calma, né, só Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa dele, né Ele tem uns golpinhos loucos É, se ela deixar, né Uh Aqui tem a flechada do Robin Hood Vem comigo Toma logo o 3, então, vai Foi só inventar de dar 3 Que ela não aceitou Que isso, cara Que violência Tudo bem que a chave de boceta é... Cheirosa, né, mano Puta Brisando aqui nos golpes, mano Ah, malandrão Aqui sabe, velho Puta, mano Que desperdício, hein, cara Olha só, velho Infelizmente, você não é mais uma doçura Nós vencemos aí o desafio E agora vamos para o desafio número 26 Prove do seu próprio veneno Contra o Sector Eu odeio esse cara, velho Esse cara é muito chato Aí, ó Ganhamos um troféu, hein Tower É, acho que é aprendiz da torre, né Não sei porque não apareceu em português O troféu ali O que que temos aqui? Eu uso reflexão para... Ah, esse aqui é facinho, cara Esse é de boas Esse aqui é mais fácil do que bater em bêbada, velho Tá, pera aí Tem um time, né, mano Tem muito tempo, cara Tá suave, ó Dois Três Quatro Cinco Desafio 26 completo Sucesso total E agora, caminha Caminha espiritual Derrote o oponente Você aos poucos perderá vida Hum, tá Esse aqui é um pouco chato, velho Se o cara resolver apelar, é um pouco chato Se ele ficar de boa É suave Ó, tá vendo? Ó Temos que vencer o nosso demônio do mal Porra Não Não Será que vamos conseguir vencer? Tem que apelar, né, cara? Opa, o meu pegou primeiro, hein Hehehe Showtime, cara Vamos que vamos Para o próximo Tá, o Er... Nossa, o Ermec, cara Esse cara é muito chato também, velho Esse cara é chato pra caralho Derrote o oponente Você pode usar sua investida com ombro Tá, e acho que ele vai poder usar os golpes especiais dele, né Puta, a roupa do Ermec é muito louca, né, velho Na boa, mano Eu tenho pena de você, mano A gente pode ver se aqui A gente pega de longe esse golfe Toma 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 Dá de novo, né? Dá de novo pra defender? Trouxa Trouxa Tô sem time ainda no jogo aqui Mas não tô jogando tão mal, não, cara Tá, tem mais... Desafio 29 Iluminação ancestral Derrote o oponente O oponente somente recebe danos dentro do... Ah, tá A gente vai ter que bater No Scorpion Só quando ele estiver Embaixo da luz Essa luz aí Vamos lá Essa aqui a gente pode dar zica, né, mano Aqui, vem Tem que ir pra paz Boa luz, cara Acende a luz aí, mano Opa Não é justo, cara Não é justo Ele pode bater em mim em qualquer lugar Puta, mano Vem aqui, vem Puta Puta Uh, caralho Nossa, eu não tirei quase nada dele, mano Fica aí Ah, maravilha Peguei de jeito Ah, velho Não deu pra defender o bagulho, mano Vem aqui, vem Vem aqui Ah, agora que eu ia pegar ele Vem aqui Puta Puta Existe A luz é que é foda, cara. Ali deu golpe ainda, que safado, né? Vamos lá, cara, hein? Mano, ele nunca viu, velho. Mano, difícil, viu, cara? Essa aqui vai ser zika. Por causa que ele tem que tá na luz, velho. O oponente somente recebe danos dentro do cone de luz. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá de novo. Caramba, tô falhando esse golpe, velho. Uh... Uh... Ah, achei isso que era bom, hein? Ele sai rapidão do bagulho. Ai, ai... Caralho, essa é chata pra porra, mano. De falar, mano. Demora pra caralho, velho. Tá, o Monge Shaolin, capítulo 1. O que que vai ser agora? Derrote e acabe com os inimigos dos Monge Shaolin. A vida do seu parceiro se recuperará aos poucos, quando ele estiver fora de combate. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Tá, agora vai ser... O baraca genérico aqui, né, capítulo 1. Olha que filha da puta, velho. Vou trocar um pouco aqui nisso aqui, mano. Boa. Tá defendendo demais, hein, meu querido. Tá defendendo demais, hein, meu querido. Muito bom Sucesso Desafio 30 De boa, hein, galera Vamos que vamos aí subir essa torre Mas agora eu vou encerrar o vídeo, né Como eu tava fazendo aí, 15 desafios Por vídeo Tá suave, beleza? Vou pedir pra vocês aí que deixem um like e um favorito No vídeo pra ajudar na divulgação E a gente se vê No próximo desafio das torres aí Beleza, pessoal? Um grande abraço E... Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.